Gilberto Gil diz que a Bahia deu a ele régua e compasso. Eu sinto muito, Gil. Copacabana me deu a papelaria inteira. A frase é do meu convidado, que nem frequenta de sunga a praia mais famosa do Brasil. O negócio dele é a confusão e densidade de almas humanas que circulam pelo bairro. Dramaturgo, escritor, antropólogo da beleza e do caos, seja bem-vindo ao Provoca, Fausto Fawcett. Saúde, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigado por convidar. Que bom te ver, assim, esse download ao vivo. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Empinando o ar pelo outro, cara. Vamos lá na pipa. O Fausto, como anda Copacabana? Como sempre, é uma microtradução do Brasil, né? E, obviamente, continua sendo a capital humana do Rio de Janeiro. Então, se o Rio de Janeiro está enfrentando... Capital humana. Humana e urbana do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Sempre foi, né? Escancara, umas falências, né? O Estado, a cidade devagar, está cheio de gente pela rua ali. Em situação muito difícil. Os náufragos existenciais sociais estão ali, continua, entendeu? Um fervilhar, continua, mas agora com outra perspectiva, né? Porque você tinha uns camelôs, você tinha toda uma... Assim como o Nourinho Tibete tinha a faixa de gás, ele tinha uma faixa de gozo. Sim. Entre o posto 2 e o posto 6, com a digitalização, digamos, a boemia erótica, etc. Isso deu uma modificada também. Então, mudou os tempos, mas o bairro continua ali, firme e forte na sua peculiaridade. Não mexa. Aquele negócio de Don't Messy, Texas. Don't Messy, Copacabana. E você continua lá, evidentemente. Sim, sim. Contrato de Italias. A gente se conheceu nessa virada aí dos anos 80 para os 90, quando eu morava no Rio. E eu acho que uma das minhas medalhas, quando eu me senti acolhido no Rio, foi quando eu consegui te apresentar um boteco que você não conhecia em Copacabana. Lembra disso? Um pastel espanhol ali e tal. Falei, cara, eu acho que agora eu posso dizer que eu estou próximo do Rio de Janeiro, né? Qual é a primeira faísca que te fez ver Copacabana como esse lugar? Que é a sua, é a sua praia, literalmente, artística, né? Como diria o Dom Juan, do Castanheda, que era um autor que na década de 70 ficou muito popular, todos têm seu lugar de poder. Sim. Então, Copacabana ali, principalmente um livro, posto dois, é para mim. Mas meus pais foram para o Leblon, eu fiquei exilado no Leblon ali, 4, 5, 6, nessa idade, 4, 5, 6. Mas aí quando eu voltei para Copacabana e fui para uma rua chamada Carvalho de Mendonça, ali perto do Copacabana Palace, aquela ebulição, cara, era no prédio, era na rua, era na praia, era na escola, entendeu? E uma mistura, o Marginal tinha aquilo, tinha aquilo outro, tinha a loja de Macumba, tinha... E eu morava na rua que tinha 4 boates. 4? 4 boates. Então, o que acontecia? De madrugada, todo mundo jogava garrafa na rua, porque era aquela confusão. Era o mundo acontecendo. Mas ninguém queria mais dormir também, não. Queria ficar e jogando garrafa. E jogava garrafa literalmente. Não, literalmente, é garrafa. Tinha vidro mesmo, é garrafa. Aquele bombardeiozinho básico. Aí, de manhã, a gente varria a rua, ficava aqueles cacos, eram troféus, e a gente batia para poder bater um gol pequeno, né, na ruazinha ali. Seis, jogava futebol. Aí chegava quem eram as goleiras. Quem? As meninas saindo das boates, né? As meninas saindo do trabalho, batiam uma bola ali com você. Aí batiam uma balinha. Aí a gente tinha aquele... Meninos com 9 anos, então tinha o Horizonte. Que coisa erótica isso, né? Mas foi bom. E o jogo era bacana? Não, gostava. Não rolava, não rolava nem. Não, era um bom. Era um bom. Olha o fantasma, o fantasma! É um pesadelo ao vivo! O fantasma! Pavor da velhinha! Olha o fantasma! Os urbanistas mais, hoje, que mais pensam as cidades, falam que é assim que tem que ser, né? Essas cidades que querem higienizar, aqui é só uma coisa, aqui é só outra. Não, na verdade, tudo que falam de cidade inteligente, na verdade, são cidades burras, né? Por que que a gente tem essa tentação de querer deixar tudo limpinho, organizadinho? Não, eu acho que aí tem duas coisas aí, digamos, profundas, né? A gente veio do caos, voltará para o caos e temos uma das nossas tareas a tentar ordenar as coisas. E o segundo tem uma coisa moderninha, moderninha de 300 anos, né? De querer realmente botar, racionalizar, etc., ou colocar, fazer da ordem, através da ordem, alcançar algum paraíso social e mental, né? Então, primeiro tira a morte, a gente não convive com a morte, aí bota ali, entendeu? Tem várias coisas, e o auge disso é a digitalização, né? Que você, na verdade, vai... O que que ela fez? Ela acelerou isso? Eu adoro, e você vai... tem gente que não sabe, enfim, a garotada também não sabe, mas uma TV fora do ar. Isso. Aquele chiado, um radinho que você pegava. Então, eu adorava uma perspectiva de um camarada que dizia assim, Olha, eu acho que eu vi um discurso de alguém ali do Churchill no show da Xuxa, hein? Eu vi. Então, apareciam os fantasmas, esse tipo de sujeira eletromagnética das sintonias, o digital tirou. Ele vai ter outra coisa, né? O ultra, meta... A T, oito caros, oito caros. Não, não, o cara vai pra lá, vai ter uma superposição de realidade. Ou seja, neurologicamente estamos... Vai dar um problema. E é engraçado, você falou, quando você falou no fantasma que a gente vê na televisão analógica, é o poltergeist. E aí vem a Santa Clara Poltergeist... Sim, sim. Numa pequena sala de um shopping decadente, em Copacabana. Isso, isso. Eu estava nesse show, que era uma sala que cabia, o quê? Trinta pessoas, talvez menos. Um elevador, né? Um elevador. E se chamava magnetoscópio. E aí tem um personagem chamado Marcelo Dantas, chegando ao Brasil. Hoje, um grande museógrafo no planeta todo. Exatamente. E dentro daquele espaço, o que aconteceu ali? A adaptação de um livro chamado Santa Clara Poltergeist, que eu lancei em 90, esse show foi em 92. O verão de 92. O Marcelo estava saindo daquele lugar, porque essa salinha era uma salinha... Uma cinemateca. Passava filmes ali e ele tinha a produtora do lado. Nós aproveitamos aquela salinha, o Barrão teve aí... Não, vamos aproveitar isso aqui, você vai pra um outro lugar. O Marcelo Dantas, vamos aproveitar isso aqui, dar um final de festivo para esse local. Grande final. E aí foi uma maravilha. Era uma caverna eletrônica, era uma coisa que não existia. E nesse shopping, que é o Shopping dos Antiquários, conhecido como Shopping dos Antiquários, ele, se não me engano, é o primeiro shopping do Brasil. Do Brasil, exatamente. E foi construído pelo pai do Fernando Collor. Olha como a história do Brasil é. Olha só, é a nave mãe. É a nave mãe. Como explicar o Brasil é muito difícil. Não tem problema. E ali foi isso, era uma santa que curava com sexo. E tinha a nossa querida Regina Soares, a Regina que virou Regininha Poltergeist. Aí, Kátia Flávia, Godiva do Irajai. Essa é uma pessoa que existiu, uma mulher que cavalgava, cavalos brancos, casava. As duas existiram, né? Esta mulher... A Kátia Flávia e a Godiva. A Godiva é uma história medieval, em que um certo rei, abusando dos impostos, não sei porque que isso acontece, né? Mas, no seu povoado, na sua cidadezinha, a sua bela e loura esposa, muito querida pelo povoado, pela cidade, ela resolveu tomar uma atitude, disse, olha aqui, você tem que abaixar esses impostos. Eu sou o rei. E você, mulher? Então, olha só, vou fazer uma aposta com você, eu vou desfilar nua, no meu cavalo branco, ninguém vai abrir a janela para me ver. Se alguém, se isso acontecer, você abaixa os impostos, vai lá, que é claro, você acha que negava, vamos escancarar as janelas para te ver. Se ferrou aí. Lá foi ela, linda, loura, cavalgando o seu cavalo. E aí, a Kátia Flávia, aqui, ela foi, era uma garota de programa no Irajá, numa boate do Irajá, Chabadna Kissme, e eu adorei esse nome, né? Adorei a história daquela mulher marrenta, confusa, e arrumando confusões no Irajá, e juntei as duas. Depois, não, vou contar a história de uma mulher que é casada, com um figurão contra a menção e tal, e desafia e cavalga pelos subúrbios e ninguém mexe com a mulher do Salomão. Tem gente aqui que te faz pergunta de fora. Luciano Rezende, por que ainda hoje as músicas e letras que tanto sucesso fizeram em 70, 80, 90, tem tanto espaço na mídia? Ele pergunta. Talvez tenha sido uma última geração, vou colocar dessa forma, né? E era uma geração de classe média, né, etc., que tinha uma visão, prepara, uma ligação com literatura, entendeu? Com uma certa contundência, uma preocupação de ter uma certa contundência de comentário, de crítica, e com poética mesmo, entendeu? Como eu falei de literatura. Então, vai cristalizar, né? Isso me lembra muito uma... Eu já pedi um filmezinho, um filmeco, né, que um cara tomava conta de umas meninas que tinham presenciado um crime, né? Aí uma das meninas estava lendo... Meu Deus, eu tenho que... O meu Julieta aqui, eu não estou entendendo, não sei o que, papai... Aí você me explica aí como é que é isso aí? Aí o cara explicou, não. São duas famílias que se... Cujos... Os garotos são de famílias diferentes e essas famílias não se gostam, então deu um problema. Aí ela perguntou, pô, senhor, por que ele não escreveu isso aqui? Aí ela falou, minha filha, isso não ia durar 400 anos se ele não escrevesse. De uma forma que ele citasse a imaginação, se ele fizesse só esse release não ia adiantar nada. Claro. O Cazuza, na época, disse uma coisa que você foi um cara que conectou Zona Norte e Zona Sul. Sim, sim. O que é legal nisso que o Cazuza fala é que tem a ver com o show que você faz em seguida, no Jazz Mania, que começa a conectar universos, Fausto, muito malucos, assim, que você tem o Boni numa mesa, o Castor de Andrade e a Polícia Federal com os revólveres. Não era isso que aconteceu naquele show? Não, aconteceu, aconteceu uma das vezes, porque nós tínhamos a Marinara, né, que é policial ainda, e ela, enfim, aí tinha lá os colegas, tinha o seu conhecimento, o seu meio, exatamente. E com aquela novidade, ao invés de serem as mulatas do Sargentelli, né, que o Sargentelli era um era um cara que fazia um show sensacional com as mulatas e tal, né. E Mazzarionas Louras, de classe média, botando pra quebrar. O que fez o sucesso delas no palco foi a Débora Kouka, né, que ela propõe. Então, ali a gente tem uma banda de rock que era absurda, o Sargentelli do Vila-Lobos, o Vila-Lobos, o Fede, era o João Baroni, e as meninas era a Regina. Falange Mulan. Falange Mulan hoje, exatamente, Kátia B, Geli Rosa, fecharam a praia, tanto a Polícia Federal quanto o Castor. O Castor, tava na mesma noite? Na mesma noite. Que encontro, né? Não, e todos. Teve um papo civilizado, republicano... Tudo. Não, republicano, não. Teve um papo do básico instinto. Do básico instinto. Esse é o papo. E é o nome, né? É o nome do show. É o nome do show, que é maravilhoso. Maravilhoso. Você navega música, literatura, teatro, cinema. Em qual dessas você se sente em casa? A escrita, né? A literatura é o princípio de tudo. Sempre. Porque ali você tem... Eu costumo dizer que é uma espécie de Coca-Cola interior, né? Você pega na garrafinha de Coca-Cola, tem marca registrada de fantasia. Então eu tenho uma marca registrada de fantasia. E aí eu chego e empresto, né? Vai pra um roteiro de cinema, vai pra uma peça, vai pra música... No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E é assim que ele está aqui hoje lançando o próximo livro, Pesadelo Ambicioso. Sim, sim. Que alegria ter você aqui nesse momento, né? Que você já tem Faveloste, que é o show que está aí rodando. É, tem o show. É com Jarba Zanelli, Jodelli Larcher, né? Jodelli, Jarba, são dois caras do audiovisual e da música também. E ainda a gente... Olha, é uma galera da pesada aqui. André Bujan, Irmãs Paixão, Rodrigo Chá, Marcos Suzano. O que que é isso? É, eles todos participaram do disco. Do disco. Do disco, né? E ainda tem uma integrante que é a nossa música, que é Carolina Maynard. Tem um beijo aí? Vem aqui. Chega mais. Não, não, não. Vem mais. Assim. Assim. O meu convidado, ele diz uma coisa. Ele fala que não escreve ficção científica. Ele só dá uma exageradinha na realidade perturbada. É assim que você fala? Isso. Sim, sim, sim. É por isso que eu vou precisar do próximo bloco para conhecer melhor, Faveloste, o futuro do Brasil na mente do Fausto Fawcett. A gente já volta. Distopia. É uma palavra para um tempo, lugar perturbado. E o que vemos aí, por exemplo, em séries como Black Mirror, também já estava no cinema com Matrix, Mad Max, sobretudo com Blade Runner, que foi inspirado num livro do Philip K. Dick. Androides sonham com ovelhas elétricas. É um livro de 1968. O meu convidado, o Fausto Fawcett, é especialista em criar futuros perturbados. Ou seria o Fausto apenas um repórter da realidade do Brasil, em 22? Até que ponto, Fausto, o que a gente vive, nós temos consciência que é uma distopia? Não tem mesmo, porque na verdade está sendo tomado pela distopia. A crença humanista de que nós com tecnologia, com razão, com direitos humanos, mas principalmente com razão e progresso tecnológico, nós vamos acabar com doença, acabar com fome, acabar com isso, acabar com aquilo. Essa fantasia, e vamos chegar a um ponto Imagine All the People, como na música do John Lennon, eu acho que deu ruim. A gente sabe que... Imagine não dá certo, é isso? Não, não é. Não dá. Não é por aí. Eu acho que nós temos uma fantasia de uma consciência amorosa para a qual estaríamos destinados, etc. Uma adaptação cristã para o universo. Aí está tudo de mãos dadas, assim. É, não. Não dá, porque o universo é conflito. O que está acontecendo de forma patológica, digamos assim, nós estamos... Antigamente se dizia que a humanidade estava três doses abaixo. Agora está três doses acima, em termos de... Está com transtornos de personalidade apocalíptica todos nós. Como se tivesse facções e seitas, fundamentalismos para tudo que é lado. Aí você fala, não, é de esquerda, é de direita. Mas como assim? São todos caricatos, né? Você não tem uma confiança em relação, inclusive, à democracia. Então, quando você me pergunta assim, o que é que devemos fazer? É, sobreviver e tentar, porque com redes sociais, com este fundamentalismo, esses milenarismos, essas inconsciências, irracionalidades, tudo, perdeu a sua... Ah, eu sou democrata. Como é que é, meu filho? Você está falando do quê? Porque as redes sociais chegam, aí você tem um hashtag, você tem um engajamento que é instantâneo, né? Então, ah, meu voto, eu vou votar, o partido, será que a gente tem confiança mesmo nisso tudo? Você já chamou a rede social de tornozeleira. Sim. O que é isso? Por que você chamou de tornozeleira digital? Porque você está vigiado o tempo todo e, ao mesmo tempo, está vigiado e viciado e nós, há vinte anos atrás, vinte e dois anos, ah, você ouvia aquele papo, não, agora democratizou tudo. Temos mais liberdade para falar do que isso. É, temos uma liberdade, etc, etc. Aí, não, era aquele papo de traficante, né? Dá de graça depois de duas doses a que começa a te cobrar, né? E as pessoas, todos nós trabalhamos vinte e sete horas para algumas empresas, etc. Para essas ferramentas. Exatamente. É por isto que todas as dúvidas sobre a democracia estão aí e por isso que nas últimas eleições as pessoas não vão, anulam, etc. As pessoas já estão distópicas, não tem essa, elas já estão. O Favelosche tem uma coisa da sua imaginação que eu acho assim, é assustador aqui o que você mostra que é a junção de São Paulo com o Rio. Sim. A Via Dutra vira uma avenida. É. É um negócio que nunca saiu da minha mente, porque isso é uma coisa que já está acontecendo? Ah, eu acho que vai acontecer. No caso, aí em São Paulo se encontram por obra e graça de facilidades empresariais, de igrejas e tal, vão se juntando e viram um território à parte do Brasil e do mundo. É como se fosse uma grande... Vai ter Favelosche aqui, vai ter Favelosche não sei onde, não sei onde, principalmente no terceiro mundo. Uma franquia. Uma franquia de... Como se fosse uma espécie de serra pelada radical e terminal, onde as pessoas vão se tornar cobaias, vão ganhar uma grana rápida, né? Vão até expostar no começo, né? Mas são cobaias, né? Que toda hora tem alguém dizendo, me tira desse estado sólido, entendeu? Porque não aguentam, mas é o ritmo da vida, é a uberização existencial. Eu tenho uma história que eu já ouvi de você, que a barra não é da Tijuca. A barra é da China. É da China. Explique. Uma das lendas é que era de um chinês, né? Um chinês, pessoa física. É, exatamente. E aí, obviamente, aí, meu querido, aí faz o gol, né? Começou a fazer... Um chinês dono da barra da Tijuca... Começou a fazer bons negócios. É demais. Exatamente, exatamente. Mas depois parece que apareceu um italiano, aí começa a turma, né? A turma. O pior que é chinês, italiano. Não muda, né? A globalização. O Rio de Janeiro tá mais Copacabana ou Barra? Ah, tá mais Copacabana. Na verdade, o Brasil tá bem Copacabana. É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro. Fanqueiro na tua coração, alma de maloqueiro. Se tiver palco, nós toma de assalto e faz girar os pacos. DJ boy que tá no beat, segura o rasteiro. O que que é isso? Atualmente é que você não teve governo em quatro anos. Olha que cenário psicológico que começou, se a gente resolver fazer esse alinhamento astrológico com a frase do Roberto Jefferson para o Zé Dirceu, cara, em 2005. Porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Você desperta meus instintos mais primitivos. Isso foi um Fiat Sifux, entendeu? Para o brasileiro. Dali em diante só aumentou aquele negócio, foi gigantesco. Essa frase se tornou uma espécie de fecha-te sésamo. Dentro do coisas, exatamente como era. Não tinha me dado conta disso, meu querido amigo. No princípio foi esse o verbo. No princípio foi esse o verbo, era 2005. 2005, quando... Chamado mensalão. Então, quando começaram certos mitos a cair, certos ruízos. E que artistas, a cultura, tentaram dar um jeitinho, de forma bacana. Dar um jeitinho? É justamente o fato de ser um território de ficção científica trash. Sim. Aqui é um laboratório. É assim. Como é a Índia? Como é a Nicarágua? Como é o Iraque? Como é... Pô, não entendeu? Não vejo... Para mim, é a turma. Temos que encarar isso, essa natureza. Eu acho. Então, acho não. Eu sinto, eu vejo isso. Esta é a minha posição. Então, eu não tenho nenhuma confiança, digamos assim, absoluta nos partidos. Agora, as pessoas estão meio como zumbis mesmo. Vai fazer o quê? As coisas acabaram e isso é um ponto que vem sendo explorado há mais de 20 anos, por vários sociólogos. Sabe o que é curioso? Quem esteve aqui e falou coisa semelhante é a Ailton Krenak, que é um cara que tem uma visão da natureza. Para você ver como é que o urbanoide e o... Sim. E a visão, enfim, ancestral mesmo, a visão preciosa que ele fala dos zumbis. Está cheio de zumbis por aí, né? Eles devem ficar putos. Os zumbis devem ficar pensando, pô, e esses caras vivendo por aí? São preguiçosos, ficam vivendo, andando na floresta. Talvez o grande drama seja isso. Tem gente vivendo e tem gente zumbizando. Zumbizando. Eu vou lembrar a eles essa canção sua, da Fernanda Abreu e do Carlos Laufer, Rio 40 Graus, que fala, o Rio é uma cidade das cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos. Isso que parece profecia, isso tem 30 anos, sempre foi assim? Eu acho que se foi construindo isso, né? As cidades são assim. Interessante que 92 foi o ano da... Da Eco 92. Da Eco 92, que era para, enfim, as cidades que, principalmente, esse conceito era um conceito de megacidade, né? Que estava muito no terceiro mundo. Sim. Então, era um, sei lá, Calcutá tendo uma solução urbanística de transporte ou de... Cidade do México, Tóquio, São Paulo. Elas se dialogando. Porra, era um negócio maravilhoso. Aquecimento global. O mundo todo ali. Aí você diz, porra, agora vai, né? Então, aquele negócio. Mas aí, não. Só que não. Os jogos políticos mesmo. É assim, não é? Tem um xadrez aí que você... Interesse que tem entre as pessoas, nas pessoas, só que elas não prestam atenção. Você pode, se quiser, levar, tirar o Rio e botar Recife, São Paulo. Você pode botar São Paulo, Cidade da Riqueza e do Caos. Mas você vai botar. Bota para Moscou, bota para Calcutá. É um retrato de 22. É o Brasil em 22, essa letra. É incrível. No ano passado, você disse que o Rio estava se transformando em Gotham City. Em Gotham City. E cadê o Batman? Ué, o Batman era uma das principais milícias. O símbolo dele era o morcego. Ele? Eita. Não é isso. Ué. É uma cilada, Robin. Entendeu? Aí, estava lá. Exatamente, estava lá. É uma Gotham City gótica solar. O que é incrível. Não, porra. Tudo bem, meu filho. Bergman na Suécia é fácil. Vai ser Bergman de sandália. E bermuda. É muito mais pesado, meu querido. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas aí tem isso. Agora, você, diga-me, isso não está espalhado pelo Brasil? Eu creio que todos que estão nos vendo concordam com você. Mas está todo mundo assustado com esse quadro. Mas todos, e aí eu digo que todos nós fomos cúmplices disso. Ninguém escapa. Não tem gente inocente nisso. Acabar de dizer paternalisticamente que nós... Ah, não. Aí é o partido. É isso. Eu não sabia. Ah, eu não sabia. Não, você. E aí, como é que você vai chegar e dizer, ah, mas não pode julgar o povo porque vai perder o emprego se fizer um negócio. Vai perder... É, então, está complicado, meu querido. Como é que nós... Vamos falar de uma coisa complicada. Outubro. O que você não quer que aconteça nas eleições? Que não aconteça nas eleições. Porque a possibilidade é grande. Então, pelo menos isso, né? Pelo menos faz a festa sinistra da democracia, né? Então, que ela seja feita, né? Então, pelo menos isso, né? Apesar da minha descrença ontológica, mas vamos tentar, né? Porque, como a gente está conversando aqui, está muito complicado e porque nós temos a vitória absoluta dos centrauros. Os centrauros são os caras metade homem e metade cargo. Eles sempre estão, né? Eles sempre estão ali. Os radicais de centro, né? Exato. Mas um centro, né? Só quero saber do meu pombal, do meu curral e aí não tem... Você me perguntou como é que eu vou ter humanisticamente, para usar novamente isso, um projeto de nação. Aí eu tenho que usar de forma torta o nosso querido pessoal do Mangue Beach, né? O nosso projeto é de uma nação zumbi. Eu vou lembrar de um evento para ver se eu jogo, assim, um... Eu jogo uma luz nessa coisa ou eu jogo uma outra substância, que é o verão da lata. Sim. Eu estou falando de 86. Sim. E aí, Fausto Fáucet, os robôs efêmeros, que é deste ano, que é o ano do verão da lata, como que você compara este Brasil com aquele verão da lata? De certa forma, nós achávamos que estávamos dominando, né? Caminhando. Caminhando para a tal da social-democracia, com os... Em 90 teve... Enfim, pô, olha só, confusamente, terrivelmente, mas, opa, as coisas estão ali, etc. Vamos andar. Vamos ali, vamos ali. O barco ali, tinha um barco ainda, né? Então, a gente achou que estava ficando, principalmente classe média, né? Começando, que foi uma grande movimentação ali, maravilhosa, sensacional, de rock, de jornalismo, de artes plásticas. A liberdade... Então, teve uma movimentação que eu diria que foi a última vez que isso aconteceu, nesses termos clássicos, vamos dizer assim, com as pistas humanistas, artes cênicas, porque elas agora foram engolidas. Tudo é entretenimento, tudo. A vida é um reality gigantesco, é um show de realidade patrocinada, cara. Não tem, não adianta você chegar e dizer, não, eu sou jornalista. É, jornalista, tá bom, meu filho, tá legal. Aqui tá o Merchan. Aqui, ó, aqui, ó, o Merchan. Me lembro logo daquele filme Network, maravilhoso, com a Faye Dunaway. Sim, maravilhoso. Em 76, né? Incrível. Que eles contratam um grupo terrorista pra praticar artes terroristas e aumentar a audiência. Como é atual aquilo. Não, é um filme sensacional, cara. Mas, Fausto, você veio aqui lembrar de tantas coisas, parece que não nos deixar provocados. Será que a pessoa vai dormir essa noite? Espero que não. Não, espero que não. Tomem uísque com café, o ar de cofre. Peraí, peraí, ó, tem um intervalo pra vocês pegarem lá, porque no próximo bloco nós vamos voltar à Copacabana, porque tem ainda outras paradas lá pra explorarmos com Fausto Fawcett, o meu convidado de hoje. Estamos aí. Voltamos já. Versos do poeta gaúcho Cairo Trindade. Depois que eu conheci Copacabana, desisti de ir pra lá de Bagdá, pra Paris ou qualquer outro lugar, mesmo que mais sagrado ou mais sacana. Esse conheceu o poder de Copacabana, né? O Fausto, como que era a infância de um moleque? Você usava óculos desde criança, não? Não, usava óculos, né? Como é que era a infância de um moleque de óculos em Copacabana nos anos 60? Quebrando óculos. Meu pai gastou uma grana com óculos toda hora. Porque era pelada, era isso, era coisa e tal, né? E era muito, eu operei em 2015. Eu lembro, você tinha um óculos bem grosso. É, exatamente. Aí, pô, foi... A infância era, como eu te falei, tinha gente no prédio, quer dizer, tinha muitas crianças, tinha muitos amigos no prédio. Então, era uma coisa que, obviamente, a garotada não vai saber porque está eletrônica, está digitalizada hoje. Mas era futebol de botão, meia, pelada na rua, etc. Futebol na rua, né? E é bom falar que é em Copacabana. E é na mesma rua? Não, é na mesma rua, mas também jogava em outras ruas, porque tinha que mora, né? E tinha, obviamente, como em outros bairros, também tinha aquelas disputas, né? Sim. De marcar porrada, etc. Marcar porrada. Tudo bem que agora ficou institucionalizado por causa das forças organizadas, etc. Mas era um dos folclores e tal. Mas era muito bom porque era no prédio, na rua, e a gente tinha todo, como eu falei, a praia e tinha as montanhas, porque a gente subia a Pedra do Leme, subia a coleta, etc. Então, cara, era uma exigência total. Nós, quando a gente chegava em casa, chegava... Dormíamos felizes da vida. Ele vai botar, ele vai botar. O Chico Sá, que é o nosso querido cearense, que trafega por todas essas multiplicidades, ele fala que Copacabana parece São Paulo. É. É por isso que ele gosta. Você concorda ou é heresia do Chico? Eu concordo, em parte, porque eu também gostava de dizer que São Paulo tem várias Copacabanas. São Paulo tem uma coisa de Copacabana. O Augusto é uma coisa, você tem várias. E de descontrole, de urbanidade, de profusão. Isso, exatamente. É gigantesco. Então, eu prefiro dizer que tem várias Copacabanas. Então, nesse sentido, eu dialogo com a afirmação dele. Sim. Entendeu? Agora, eu continuo com a minha perspectiva de separar Copacabana do Brasil e transformá-la numa espécie de Hong Kong dos Apocalipse. A eletricidade do bairro, você chega nele e se sente que é diferente. Você olha o mar e ele te humilha. E aí, significante? É a toa. Aí ele fala, não, tudo bem, cara. Deixa eu só ficar aqui um pouquinho, pegar um solzinho e tal. Aí tu olha pra pedra, pão de açúcar. E aí, mané? Tá aí, fazendo tua malcriação aí, nega. E aí tem que... Aí tu vai pro... Ah, então eu vou pra um lugar, porra, eu fiz isso aqui. Quer dizer, a minha turma fez, eu construí o edifício, tem encanamento, tem isso, tem aquilo. Aí você vai pra um terraço e olha aquele mar. Aquele mar de edifício, de coisa. Aí, de novo, você vê a insignificância, mas a insignificância é da multidão. Daí a outra. Aí os dois, porra, é uma coisa maravilhosa, é um sentimento, cara. Eu só não digo religioso porque religiosidade é um negócio que dá e passa. Eu tô sentindo que você tá quase abrindo uma igreja. Isso é possível ou não? Será? Olha o rosto dele, pessoal. Vocês estão percebendo que ideias existem deste projeto. Você diz que parou de beber e aceitou a insatisfação crônica em 2008. Sim. Quatorze anos, cara. Quatorze anos. Continua? Direto. Claro que eu parei de beber por razões. O meu médico, o grande João Manuel Pedroso, disse, pô, vai ou fica, meu filho. Já tinha dado o cartão amarelo duas vezes. Não, ele, na verdade, até que me indicou, ele foi o Barrão mesmo. Salvaram a minha vida, os dois, porque ele chegou lá, cara, você tá com uma doença seríssima, o coração tá explodindo, você vai... E eu realmente tava, já não conseguia nem andar direito, né? E bebendo, 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 bebendo. E ele falou, e não é só isso, porque todos têm a ilusão de que é o fígado. Não, se eu ficar dois meses sem beber, é um animal, né? Meu querido, quando você bebe mesmo, profissionalmente, industrialmente, como eu bebi, de manhã, agora com o período, né? Trabalha, bebe. Bebe, bebe. Trepa, bebe. Toma, não sei o que, bebe. Não sei o que, bebe. Bete a cabeça no poste, bebe. Né? Então, todo um... Ele não tem, você fica com um recife de corais em volta do fígado, que não adianta você ficar dois meses sem beber. E não é só isso. Ele afeta o sistema circulatório, o rim. Ele falou, você vai fazer hemodiálise, meu querido, daqui a 15 dias, se continuar. Aí, tum, bateu aquele negócio. Foi instantâneo, cara. Não teve cold turkey, não teve peru frio, não teve nada, meu querido. Foi ali direto, baixou mesmo ali o negócio. Agora, fiquei um ano me jigueirando assim, né? Porque tinha bar em tudo que é lugar, né, cara? Aí, eu andava que nem um... E aí que você percebe, né? O quanto tem. Isso. Não é? Exatamente. Cara, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aí, eu parei e aí é esse outro lado, né? De certa forma, claro, havia todo um amor pela bebida. Entendeu? Até o espaço mesmo, quando tem aqueles altares de bebida e boteca. Eu fico ali, ali, dançando. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Entendeu? Eu odeio. 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 Tá tudo bem, sem problema. Mas, tinha esse lado maravilhoso. Mas, tinha um outro lado que a gente sabe disso, né? Patético. Patético. É triste. Você vai, termina uma noite, chega de manhã, você tá ali tomando uma uxa, vai lá... Tem um negócio que é horroroso também. Mas, ao mesmo tempo, estamos falando da vitalidade humana que tem esses dois aspectos. Então, porra, sem problema. Então, eu falei, não. E esse outro lado era meio muleta, porque chega uma hora que você fica só mórbido. Você não tem mais prazer, exatamente. Está ali, mórbido. Então, eu estou fora dessa... Não precisa. Eu falei, então, está me protegendo dessa insatisfação crônica. Porque agora eu não tenho filtro. Vem, vem, vem. Ele estava te protegendo disso. É, exatamente. Não quero. Que coragem, hein, Fausto? Não quero proteção, não, cara. Coragem, eu gosto de uma dessa. Não, foi. Gilberto Gil disse que a Bahia deu régua e compasso pra ele. Sinto muito. Mas Copacabana me deu a papelaria inteira. Baby. Um batidão de groove nas ruas de Copacabana. Nas ruas de Copacabana. Qual é a sua memória mais antiga? Você tem uma que você guarda? Memória mais antiga? Quando eu tinha 5, 6 anos. Aí eu morava no Leblon. Tinha um bailinho de carnaval que estava rolando e tal. Estava tudo meio pardo. E tal. Aí me aparece uma personagem tecnicolor, né? Que era? Aquela pele branca, olho azul, vestida de chinesa. E aí até posso fazer essa ponte indígena, xamânica, cibernética e totalmente holística. E tal. Porque eu gosto daqueles... Daquelas fábulas ancestrais que dizem que você tem uma imagem que vai te acompanhar. Entendeu? Às vezes o cara fuma alguma coisa, bebe alguma coisa, mergulhado num caule, a não sei o que, e para papai... Aí tem a visão, essa visão vai te acompanhar. Um búfalo, um grampeador, não sei o que. Então o cara chega... Aí era aquela garotinha loura de 6 anos, né? Então... Uma loura de 6 anos. Vestida de chinesa. Que brotou na sua frente. Exatamente. No meio de um baile de carnaval. Eu nunca tinha visto uma figura daquela ainda. Tecnicolor. Tecnicolor. E ela tem nome? Você chegou a conversar com essa... Não, meu filho. Com essa imagem? Eu imudeci, que era a minha função. Eu estava recebendo a... A informação. A informação. Cara, que isso, cara? Era para a vida inteira. Então por isso... E é para a vida inteira que você leva esse mito, né? Exatamente. A figura da loura, do poder da loura. Você tem fôlego de 13 gatos. Ah, eu tenho uma que é... Antes, porque eu nasci na Prado Júnior. E antes de irmos para o Leblon, nós fomos para... Fomos morar na Glória. Havia um programa Disneyland. Era o Walt Disney. À tarde, no sábado. Cara, esse negócio... Na TV. Na TV. Então, você associa o Walt Disney incorretamente, né? À infanciazinha e tal. Não, o cara era um grande, perverso, maravilhoso, mago. Imagens chocantes, né? E aí, cara, tinha uma imagem fantasmagórica. Era para criança, aquilo era. Anunciando a Disneyland. O programa. O programa. Era mesmo, era um fantasmão, assim, um rosto bem... Aí falava do Mickey, falava do... Anunciava as coisas, aí saía a coisa, a máscara, assim, aquele negócio. ela se transformava numa garrafa de Coca-Cola. Aí eu fui batizado, cara. Aí eu fui batizado, batizado, meu Deus do céu. A escuridão da Coca-Cola. Eu ali, estão ali, que porra, tal. Então, essa foi, ali, mais uma imagem que me fundou. A imagem foi essa. É a Disneyland. E eu fico pensando, assim, existiu isso? Sim. O que te dá medo? Faz uma cera. Isso é que me dá, me dá medo, não? E tal, não tem... quando alguém vem com a imédia, eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Respeita os conflitos, respeita os confrontos, cara. Os distúrbios, pelo amor de Deus. O mundo, o cosmos, é agonia de encruzilhadas. É isso que faz você, né? Exatamente. A vida é secretária, é a secretária rebelde da morte. Ela é isso. É isso que ela é. A morte é que manda. Entendeu? Aquela grande, cora e tal, aí a vida, parra, parra. Vamos lá, vamos lá, vai ter filho, você tem uma coisa genética e tal, vamos lá, vamos fazer civilizações, vamos e tal. Aí a morte ali. Tá bom, vai, meu filho. Tá bom, o tempo está a meu favor. Exatamente, tá tudo, mas volta, volta, meu querido, faz a tua malcriação e volta. Entendeu? Vai lá. Será que isso ainda vai dar numa igreja e você vai ser o nosso bispo? Rapaz, me aguarde. Me conte. Me aguarde. Eu estou sentindo que isso... Olha a água... Deixa eu... Olha, por via das dúvidas, eu vou beber dessa água. Exatamente, perda dessa água. Hum... Hum... Ai... I wanna be loved by you, just you. A gente demora anos pra se encontrar e só hoje eu descobri é Fausto Borel Cardoso. Exatamente, né? Você tem um nome que é absolutamente Rio de Janeiro. O Borel Cardoso, Fausto, então me diga o que é a vida. Bom, eu já falei que ele é a secretária mal criada da morte. principalmente isso, né? Mas eu gosto de uma frase do nosso querido Gonçalves Dias. A vida é luta reída, viver é lutar. E por quê? É luta sempre, é luta todo dia, não é luta de um desespero, mas pra você se afirmar, né? Como pessoa, o amor, a nossa batalha pelas rações afetivas, né? Ou então, como eu já vi outros dois entrevistados seus, uma entrevista que eu achei excelente, do, 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 oh meu Deus, do costureiro, costureiro não é a palavra, meu Deus, como é o mineiro? Ronaldo Fraga. Muito bom, porque ele fala do susto, né? Então, então tem várias, isso é que eu gosto, porque é um susto, né? Então se tem aqui, é um susto da existência, vai lá, vai, vai! Quando ele falou na época, eu te juro, eu lembrei do disco, na hora, básico e instinto. Sim, é. Na hora eu lembrei. Foi isso aí. Você me desperta os meus mais básicos instintos. Eu falei, será que ele foi no show? Foi dolorido e gostoso. Isso, exatamente. É como o Atal da Vida. Lembram-se dela? Foi isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti